Bom, eu queria passar a palavra ao Cássio Spinder, que é presidente da Anjos do Brasil. Alô? Pronto, agora já foi. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui ouvindo muito, aprendendo muito, eu digo sempre toda a oportunidade de aprender, e também compartilho um pouco da minha experiência. Eu vou, assim, como o Nacife me apresentou hoje, eu sou presidente da Anjos do Brasil, que é uma organização sem físicos e ativos, focada no fomento do investimento anjo, que é um investimento basicamente em startups. Mas a minha história, na verdade, é uma história de empreendedorismo, eu fui empreendedor durante 25 anos na área de tecnologia. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, eu acho bastante interessante, vivendo tanto tempo nesse setor, que muitas coisas evoluem, mas, na verdade, muitas coisas continuam iguaizinhas. Eu brinco, falo, minha primeira empresa, acho que talvez tenha sido uma empresa de apps, não chamava apps na época, chamava software, software de prateleira, mas muita da coisa que a gente vê hoje é igual ao que via lá atrás. Eu acho que a grande mudança que tem, a grande diferença que faz, na minha opinião, é principalmente a velocidade com que as coisas acontecem. Hoje a gente vive no mundo, não preciso dizer isso, acho que vocês estão cansados de ver e saber, que as coisas mudam muito rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, por mais que a gente veja isso, a sensação, o dia a dia nosso, talvez não reflita exatamente essa percepção, e a gente não age de acordo com ela. Isso eu acho que é o mais importante de tudo. A indústria está evoluindo em uma velocidade tão alta, e muitas vezes o que a gente vê é ela passando o bonde, passando, e a gente ficando para trás. E, assim, então, enfim, eu queria compartilhar alguns pequenos pontos, na realidade, com vocês, vou dar umas pequenas pílulas, pela ótica do investidor, o investidor que investe e olha para esse mercado de entretenimento digital, não só entretenimento digital, mas também toda a parte da indústria de apps, que engloba, na realidade, diversos tipos de setores. Você tem apps vocadas para o mercado B2B, apps promocionais, enfim, tem uma série de coisas voltadas para esse mercado. E apps dedicadas para o mercado consumidor, que vai nos games, que são os líderes indiscutíveis nesse mercado ainda. Acho que tem perspectivas de ter uma maior diversificidade, mas ainda é o que é o predominante, e realmente é o que gera hoje a grande receita. Ora, o primeiro dado que eu queria chamar a atenção para vocês, relembrar e reforçar, que é um dado óbvio, mas, assim, a primeira app store que surgiu, na época, como lançou, foi em 2008. Temos aqui seis anos, é isso? Se eu estou errado? Seis anos de mercado, gente. Vocês viram os números que tem aqui? Seis anos atrás não existia nada disso. É engraçado, não é? Seis anos, o que são seis anos? Não são nada. E, mais que isso, vocês viram também no comentário do Teco, quer dizer, daqui a dois, três anos, vai ser uma indústria que vai estar mais que dobrando ou triplicando. Então, puxa, que mercado crescente, que mercado pujante. Então, a primeira impressão que todo mundo olha, fala, poxa, é um mercado maravilhoso, eu tenho que estar nesse mercado, tanto com o empreendedor como com o investidor. Só que o cenário não é exatamente esse. E eu acho que é aí que a gente tem que começar a parar para pensar um pouco, e olhar os desafios que estão associados a um crescimento tão rápido, tão veloz, e de uma indústria que já é tão grande. É uma indústria muito significativa. Não é uma indústria para qualquer um. Quando a gente atingiu um padrão, talvez há seis anos atrás, eu conheci um empreendedor brasileiro, que foi, acho que, um dos primeiros empreendedores a lançar um app, publicado na App Store lá em 2008. Ele, quando viu que a Apple anunciou o lançamento, ele falou, não é preciso entrar nessa onda, vou correr atrás, e vou lançar um app aqui, quase simultaneamente com o lançamento da App Store no mundo. E ele foi muito bem sucedido nesse sentido, e ganhou muita atração, ganhou muito, enfim, com praticamente recursos nenhuns, juntou ele, mas um sócio, foram lá desenvolver, foram nos Estados Unidos pegar lá, enfim, o know-how para poder fazer, e assim foi. Uma empresa que cresceu muito, evoluiu muito, e, infelizmente, o cenário, não vou citar nomes, mas o cenário dela hoje é muito pouco promissor. Como vocês falam isso? Uma empresa pioneira, que entrou no mercado cedo, conseguiu se desenvolver bem, por que, de repente, isso já está em um cenário tão diferente? Porque, justamente, é uma indústria multidinâmica. Então, não adianta, a primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte, não adianta olhar para trás. A única certeza que a gente tem nessa indústria é que tudo o que vocês viram até agora vai ser diferente daqui a pouco. Então, se você simplesmente queria olhar para trás e dizer, puxa, foi assim que aconteceu, então eu vou tentar me basear nisso, vou tentar trabalhar nesse sentido, provavelmente você está falado ao fracasso. Então, essencialmente, o que você tem que estar olhando é para frente. E uma coisa que eu acho que falta muito, a gente sente muita falta aqui no Brasil, é isso, as pessoas olham muito pouco para frente. Por exemplo, a gente vai visitar universidades, puxa, tem gente muito boa, muito competente, mas são raríssimas exceções daqueles que realmente estão... O que vai ser a nova tendência? Qual vai ser a nova onda? Para onde eu vou ter que mirar meu alvo? E aí, olhando pela ótica do investidor, e é uma coisa que, assim, vou dizer até uma autocrítica pessoal. Eu também sofri disso durante muitos anos. Apesar da empresa ter um bom nível de sucesso, a gente ter conseguido crescer, se desenvolver bem, procurando sempre olhar as tendências, vamos chamar assim, que iriam acontecer, eu acho que a visão nossa tem que ir mais longe, ela tem que ir mais além, principalmente nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Então, por quê? E olhando para o investidor hoje, eu enxergo muito mais claro isso, porque, assim, a ótica do investidor, comparando até com a ótica de empreendedor, ela é uma ótica radicalmente diferente, no sentido assim, para nós não interessa o dia de hoje. O dia de hoje já foi. Por quê? Porque eu só vou investir no negócio para ter uma saída daqui a cinco, seis, oito anos, às vezes até mais. Então, para mim não interessa o dia de hoje, interessa o dia daqui a cinco, seis, oito anos, que é quando eu vou ter potencialmente uma saída daqui a meu investimento agora atual. E você tentar projetar, como eu falei para vocês, a única certeza que a gente tem é que nada vai ser como é que é hoje. Então, como é que é o projeto que vai ser daqui a cinco, seis, oito anos? Não sei. A verdade é essa. Então, trabalhar com incerteza é uma coisa intrínseca a essa indústria. E estou falando não só para o investidor, estou falando para empreendedores, para quem está se envolvendo de alguma forma nesse sentido. E a gente tem que saber lidar com incerteza, que é uma coisa também que eu acho que o brasileiro não está muito acostumado. Por um lado, a gente sabe muito bem na área econômica, a gente já passou por muitas fases de certeza, acho que o brasileiro tem essa flexibilidade, mas na área de inovação, é engraçado como a coisa é radicalmente oposta. A inovação, ainda a gente vê, como eu falei, todo mundo que está inovando, eles, não, deixa eu fazer o que eu sei fazer. Não, não faça o que você saiba fazer, faça o que você não sabe fazer. Esse é o dico que eu dou para todo mundo. Você tem que descobrir o que está sendo feito. Você vai visitar, por exemplo, nos Estados Unidos, laboratórios do MIT, enfim, ou qualquer é o Stanford, qualquer área de pesquisa lá, o que existe aqui, tudo, eles nem, sabe, ignoram. Eles estão fazendo coisas que a gente sequer imagina que possam acontecer. Experimentos, literalmente. E essa área de experimentação, eu acho que é a essência que a gente precisa construir para essa indústria começar realmente a se desenvolver de uma forma efetiva. A gente falou, acho que o Tec falou a questão da capacitação, capacitação, sem dúvida, é fundamental. Se você não tiver o básico, você não vai conseguir fazer nada. Agora, a forma de capacitar também tem que mudar. A capacitação por quê? A indústria que está evoluindo nessa velocidade, nessa dinâmica, não dá para você levar mais quatro, cinco anos em um curso formal, às vezes, sete, oito, dez anos, pensando em uma carreira acadêmica completa. O que é a verdade é que, nesse período, já mudou tudo. A forma de capacitação tem que ser uma forma muito mais experimental. Ela tem que muito mais pegar as pessoas que querem realmente aprender e falar, não, olha, é o seguinte, o professor tem que deixar de ser aquele cara que simplesmente fala, olha, é assim que faz. Não, eu não sei, vamos tentar fazer juntos. Eu vou tentar ajudar você a dar direção, para a gente descobrir. É assim que se faz lá fora. Então, isso implica uma mudança de mentalidade muito radical, que eu acho que ainda falta para a gente fazer. Mas, assim, vamos voltar mais a... Tentando voltar um pouquinho a nossa mais vaca fria, não vou querer também ficar estrapulando tanto, isso é uma questão que chega quase a nível filosófico. Mas, assim, um outro dado que eu acho que é importante, vocês saberem, queria complementar até, acho que o Teco já deu um monte de dados da indústria que acham muito relevantes, mas aí olhando também para o investidor, que é um dado que é o seguinte, que mais de 90% desses apps, desses 1.6 milhões, 3 milhões, 6 milhões, 8 milhões de dados, isso muda todo dia, não geram nem sequer mil dólares de receita acumulada. Então, a gente tem um universo aí de apps criados que, infelizmente, não têm receita suficiente para pagar, talvez, alguns dias de trabalho. Então, a gente... Por que isso acontece? Acho que essas razões são muito simples. Primeiro, assim, a barreira de entrada para esse mercado é uma barreira muito pequena. Hoje, qualquer garoto lá na sua casa faz um app. Mas fazer um app que efetivamente tenha sucesso é um trabalho bastante desafiante. Porque não é só questão de desenvolver, não é só codificar. Acho que o Teco colocou as questões, poxa, se eu estou criando um game, eu preciso de roteiro, eu preciso de coisas de qualidade, porque já é uma indústria muito competitiva. E mais que isso, bom, fala, tudo bem, ok, então eu preciso me financiar, preciso de recursos financeiros para fazer isso. Hoje, atualmente, pelo menos eu recebo muitas demandas para isso, batem na minha porta, puxa, Cassio, precisamos de investimento, bacana. E como é que o investidor vai analisar esse negócio? É um desafio também, acho que tão grande quanto para os empreendedores. Porque, para nós, é o seguinte, bom, eu não sei qual vai dar certo, pode ser você, pode ser você, pode ser você. É uma indústria que, como os americanos chamam, totalmente, que eles chamam de heat-driven. Você acertou, um app, puxa, esse é o app que vai despontar e que vai explodir, que vai ser o app de sucesso. Está ok. Da mesma forma como você acertou um app que vai ser um app de sucesso, será que você vai conseguir repetir isso? Ninguém sabe. Na verdade, a história mostra até o contrário. A gente tem muitas empresas nesse mercado entrando, sendo muito bem sucedidas, e depois, de algum tempo, sumindo. Quer dizer, é uma indústria, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu acho importante vocês entenderem, principalmente, novamente, olhando a ótica do investidor, quando você voa até a porta do investidor, entenderem a dificuldade que o investidor tem para poder avaliar, julgar e tomar uma decisão de investimento. Então, essa não é uma indústria, eu diria, para qualquer um, estou sendo um pouco desmotivante por um lado, estar com vocês, mas, por outro lado, eu acho assim, tem oportunidade? Sem dúvida, tem. Mas eu olharia, para cada um de vocês, novas tecnologias, novas coisas, que vão abrir novas oportunidades para se criarem negócios. Hoje, o que se fala muito internacionalmente, que tem muita coisa surgindo, e que vai surgir muito velozmente, são os chamados dispositivos vestíveis. Todos vocês, devem ter vindo aí o negócio do relógio, que já tem alguns produtos aqui, relógio, smartphone, tem aquela pulseirinha, não sei se vocês já viram, que mede aí o seu movimento, então, dá uma série de informações para você. E isso vai se espalhar e vai se disseminar de uma forma bastante rápida e extensa. E o que isso significa? Aqui a gente está falando em relação a apps. O que isso tem a ver com apps? Google, Glass, todo mundo já viu? Bom, tudo isso só funciona se você tiver uma aplicação rodando para trazer o benefício real e efetivo que você vai colocar. mais uma pílula que eu dou para vocês é a seguinte, quem está pensando em entrar nessa indústria de apps de alguma forma, olhem para frente, não olhem para trás, esqueçam o que já tem aí. Isso já foi, essa porna já passou, na minha opinião, pelo menos, pessoal, tudo que já existe já passou. Quem está no mercado, está no mercado, pode ser que se mantenha, pode ser que não, dependendo também do quanto vai estar se integrando nisso no futuro. Enfim, só para reforçar essa questão, queria dar alguns exemplos, acho que exemplos também óbvios, acho que todos vocês conhecem, de como não existe fórmula para o sucesso. Mesmo, existem casos, que são os que chamam de sessões, como, por exemplo, pegar o caso do Minecraft. Acho que todo mundo conhece esse joguinho. Quem não conhece? Quem conhece? Vai me movendo ali, então. Muita gente nunca ouviu falar no Minecraft. Quem tem filhos aí na faixa dos 8 aos 15, imagino eu, os meus filhos estão nessa faixa, deve ter visto alguma coisa. Para quem não viu, acho que vale a pena ver. Primeira vez que eu vi esse jogo, olhei para o meu filho jogando e falei, nossa, mas esse jogo é antigo, porque é um jogo, se você olhar a visualização dele, parece muito rudimentar, parece da minha época, quando eu programava game. É, exatamente. E é um jogo que fez, um extremo sucesso. O que que fez esse jogo dar um extremo sucesso? Eu aventuro alguém tentar dar uma resposta. O Tetris. O Tetris. Exemplo ótimo também. É um jogo mais antigo, na época foi uma explosão de sucesso. É um jogo muito simples. E aí, podemos fazer a mesma analogia por aplicações. WhatsApp. WhatsApp, todo mundo, imagino, não digo todo mundo, mas acho que muitos de vocês já devem usar esse aplicativo. É um sucesso estrondoso. aplicativo de troca de mensagem. Por que foi o WhatsApp, não foi? N outros messengers que foram criados durante esse período todo. Foi o CQ que morreu. O CQ subiu. Era um explosão, sumiu. Então, novamente, vocês podem perceber que é uma indústria muito volátil. Então, novamente, quer dizer, vocês têm que estar preparados para trabalhar com incerteza. E, para trabalhar com incerteza, você tem que saber que você tem que ter resiliência nessa indústria. Tem um caso que um empreendedor americano estava fazendo uma apresentação que eu gostei muito. Agora, eu não vou lembrar exatamente qual que era. Talvez o técnico me ajude a lembrar. Ele vai saber do caso, eu acho. Será que tem vários desses? Não é o único. Ele já tinha desenvolvido, acho que uns 10, ele tinha conseguido um investidor, captou investimento, tinha desenvolvido uns 10 aplicativos. Bom, o dinheiro estava acabando, estava no fim, já não tinha praticamente mais nenhum, já estava preparando para fechar as portas da empresa, falou, vou desenvolver um último aqui para ver. E foi o grande aplicativo de sucesso dele. Nem ele imaginava o que é que ele ia ser. Ele falou, não, era tipo assim, o último recurso que ele tinha, a última bala na agulha, vamos tentar ver o que dá esse troço. E deu muito certo. Então, novamente, você tem que estar preparados para esse movimento, e da mesma forma com os investidores também, e para isso você tem que achar um investidor certo, um investidor que saiba trabalhar nesse tipo de incerteza que é essa indústria hoje. Bom, só para concluir aqui, não queria estender muito, falando de Brasil, um pouco mais de Brasil, a gente falou muito de tendências internacionais, se bem que assim, também antes até de falar Brasil, acho que a grande revolução para mim, pessoalmente, que esse mundo de apps teve, foram as app stores, foram as lojas. Por quê? Porque acho que pela primeira vez você consegue fazer uma distribuição global, mundo inteiro, com o clique de um botão. A internet, de certa forma, já viabilizou isso, mas não com o poder que uma app store tem comercialmente falando. É uma loja específica para o mundo todo, global e instantâneo. Exemplo prático, só para ficar isso claro, por exemplo, eu tenho uma startup que é Investir, que desenvolveu, não é bem um app, não é uma plataforma de software, rodando a nuvem, mas que tem um app que roda num aplicativo mobile. É um grupo lá que hoje tem o quê? Hoje está com dez pessoas lá trabalhando, começaram dois, os dois sócios, quando eu investia, eles contrataram os primeiros funcionários deles. Eles têm hoje mais de oito milhões de usuários no mundo inteiro. Qual que foi, engraçado, eu lembro bem, eu acompanhei toda a curva de crescimento, e quando eles lançaram um aplicativo, lançaram inicialmente em duas línguas, português e inglês, natural, e aí qual foi um dos países que começou a mais desenvolver? Não sabemos explicar o porquê. Coréia do Sul. A única indício é porque coreano adora tecnologia, a gente brinca, o que aparecer lá os caras compram, não interessa o que seja. Não sei se é verdade, mas pelo menos é o que dizem. O que nós fizemos, imediatamente, vamos trazer esse troço para o coreano. Por quê? É um mercado que está crescendo, para nós, então, ótimo. Então, acho que a revolução que a App Store trouxe para todo mundo foi justamente isso. Hoje eu posso acessar o mercado global a um clique. Agora, simplesmente basta botar lá e clicar e botar para o mercado global, nem de longe isso é a realidade. O trabalho que você tem que fazer para conseguir chegar ao cliente final dentro desse universo de 1,6 milhões é um desafio bastante grande. E, voltando à questão do Brasil especificamente, acho que essa é a única novidade, se é que a gente viu, e é uma novidade, acho que meio polêmica, até discutível, foi justamente a lei de incentivo fiscal que existe para a fabricação de smartphones, que foi associada que para todos os fabricantes de smartphones terem o benefício fiscal da isenção de piscofins, etc., teríamos que embarcar, acho que no NCR, 50 apps brasileiros nas suas lojas, nas suas App Stores, nos seus smartphones, que fossem comercializados aqui no Brasil. Isso, eu digo polêmico por um lado, porque tem muito a ver até com a questão da indústria do audiovisual, que também criou essa política, mas especificamente eu acho que tem um desafio grande, é como é que a gente não consegue, como o Nassif falou, fazer isso que se vira uma, não chega a ser uma reserva de mercado, porque não é isso, na verdade, a única obrigação do fabricante não é nem comprar, é disponibilizar para o usuário, quer dizer, então, de qualquer forma, ainda a competência do desenvolvedor, ela vai realmente determinar o sucesso ou não, quer dizer, não vai existir nenhuma reserva específica de mercado, é só uma política de estima. Mas, por um lado, é bacana, porque, puxa, está abrindo um espaço para alguns desenvolvedores que estão começando a tentarem ter, pelo menos, uma certa exposição nesse mercado, por outro, a preocupação que eu tenho em particular é limitar muito a visão, novamente, limitar a visão só ao mercado brasileiro, o que para mim não faz o menor sentido. Acho que se você está pensando em desenvolver um aplicativo, a não ser que seja uma coisa muito específica, eu desenvolvi um aplicativo aqui de imposto de renda para o Brasil, mesmo assim você pode pensar e fazer para outros países, mas, eu acho que você tem que pensar em mercado global, sempre, não tem por que pensar só no mercado brasileiro, o mercado brasileiro globalmente tem um GEP, que dá 3%, talvez 4%, é um mercado relativamente pequeno, perto do que você tem potencial no mundo inteiro, 1,5%, é 1,5%, quer dizer, é um mercado muito pequeno, então, acho que quando você pensar em fazer alguma coisa, puxa, por que não vamos explorar outros mercados, não faz o menor sentido você não pensar isso, hoje, teoricamente, é um clique, você está no ar no mundo inteiro. acho que as considerações eram essas aí, vou deixar aberto para os comentários e perguntas. Obrigado. 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 Obrigado.